Bora pra nossa gameplay aqui de Scarlet Nexus, game que vai sair dia 25 de junho agora, vamos trazer a gameplay no Xbox Series X. Ele vai sair pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series e PC, né galera? Tô bem animado pra esse jogo aqui, então vamos trazer a gameplay aqui antecipadamente, né? Que eles tão liberando pro Xbox uma semana antes. Bora lá então, né galera? Bora que te bora! Beleza, né? Kassani, ó, mova-se com controle esquerdo e controle de câmera com direito, né? Sim. Beleza. Que graça aí tá bonito, nossa. Tá muito bonito, né cara? Ele tem uma parada na câmera. Ah, eu posso que ele tenha a câmera também, né? Tá, ele tem uma parada que eu ando, ele virou antes a câmera e depois o boneco, né? É, isso aí. É diferente, né? Você acostuma a ir diferente. Kassani, tá? Tá, beleza. Vamos voltar pra cá. Gustavinho tá apaixonado pela Kassani. Gostou, Gustavinho? Sim, desculpa, mas a galera vai... Essa é a nossa personagem aí, galera. Tá aqui ela, ó. A galera vai competir com a Kassani. Tá, legal. O que é pra fazer que ela falou? O Luizinho acha que seguir, mas é bem do estilo dele. Eu acho que vai curtir, hein, Luizinho. Vai curtir. Tá, beleza. É só seguir, né? Beleza. As legendas são meio pequenininhas, né? Essa câmera eu... Eu não curto muito. Eu vou ver se tem como a gente alterar, né, galera? Eu também não curto muito essa mudança de câmera, sim. Acho meio esquisito. Ficou um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Não sei se tem como alterar. Vamos ver aqui. Câmera no personagem. Ah, desliga pra ver. Será que é isso aqui? É. E conforme ele muda, muda também. Eu acho que... É que é isso? Lembra o Nier também? Não. Não é isso não, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele só é um pouco diferente, né, cara? Sabe, ele botou regra número um dos animes. Se tem cabelo branco é overpower. É, já sabemos isso, cara. Tá, vamos deixar assim e a gente vai se acostumando, cara. Meio que é quase que ele tá ditando. Lolô em japonês é Rorô? Rorô. O que é isso? Segure a RT pra fazer um ataque psicocinético. Consuma um medidor psicocinético pra controlar o objeto, e atacar. Caraca, né? E ataca o cenário e taca nela. Bebezei. Trave a mira e o inimigo usando o R. Deixando novamente pra liberar a mira. Travar a mira e inimigos, e atacar. Falou um básico, né? Beleza. Deus, cara, ela joga tipo os carros? Uau, acho que ela deve usar mais, né? Caraca! Ah, isso aqui, isso aqui. Tá, beleza. Vê que ela é muito mais rápida pegando coisas pequenas, né? Se for um bicho fraco, dá pra pegar o pequeno, né? É, velho. Cassani usa seu poder, a psicocinese, pra atacar com objetos e com as várias lâminas que ela tem equipadas. Ela é boa pra chegar no meio dos inimigos e usar ataques em área, assim como lutar no ar, né? Realize ataques de arma com X. A realizar carrega ligeiramente o medidor de psicocinese, então use ambos para eliminar inimigos com eficiência. Além disso, ao atingir o inimigo com ataque de arma, sem estar com a mira travada, travará a mira automaticamente, né? A mira automática, mudança de algo, pode ser configurada. Beleza, então a gente tem o ataque com X. Essa música é do game, essa música é do game. É do game, cara. A Cacá é parente daqui, boa pergunta, acho que é a irmã gêmea. É a irmã gêmea, cara, é a irmã perdida dela. É, só o cabelo é diferente. É que aqui em Pim, para ela, não cabe. Que assustadoras aqui. Beleza, né? Ah, ela dá um dash assim para frente também. O que é esse número aí? 80, né? Pergunta. Dá para travar a mira inimigo e mudar com RB. Ah, tá, dá para intercalar a mira. Num e no outro, né? Parece música de jogo de futebol antigo. A música eu achei boa, né, cara? Ah, ele está dando a dica de tudo que a gente tem que fazer, né? Calma. Forte e ascendente, ó. Ah, isso aqui é legal. É muito bravo, muito boa, né? É. Liga aí, ó. É dar de uma rascada para cima, né, cara? Meu Deus, a gente caiu bem na... A animação está bem feita, né? Tá, está bem bonito. Vamos dar o ataque. Ainda tem que afirmar um pouco o sistema de câmera, viu? Porque eu acho ele um pouco diferente. Na total, ele é bem diferente. Fazer uma mistura do... Ah, o bicho, ele desvia, né? Ele desvia. Aqui, ó. Então, a gente tem o ataque que a gente arremessa coisas do cenário nos outros. O ataque normal com o X aqui, ou com o quadrado no play, né? E o... Com o A e o X, que é o ataque rasgando para cima, né? Usando o Y, você pode ativar um ataque com recuo, no qual a Cassani faz um ataque de arma, enquanto se afasta para uma distância adequada. Ah, tipo, a gente ataca recuando ao mesmo tempo. O medidor de psicocinese será muito carregado, então... Adicionar isso a combos permite que você lute enquanto mantém o medidor. Ah, é a parada do medidor, né, cara? Então a gente tem que fazer ataques que gastem e que recuperem o medidor ao mesmo tempo para poder se manter no combate, né? Ele só pode ser usado uma vez por combo, mas aprender outras habilidades pode aumentar a quantidade de vezes que você pode usar. Beleza. Tomar um Rox! Ah, o que é um golpe dela, tomar um Rox! Um Rox, né, cara? Hoje a gente tá tomando... Lemon of Legends. É... E hoje foi sem gelo, tava bem gostoso, sem gelo, porque tá bem frio, né? Tá muito bom. Beleza. Aí ela vai usando a barra. Você sabe quanto tempo que tem de gameplay no... na demo? Eu vi vários... Eu não assisti os vídeos para não pegar muitos spoilers da demo, mas eu vi que tinha vídeos de 40 minutos, 1 hora... E será que pode ficar curtindo à vontade? Pelo que eu vi, dá. Ah, isso é bom. O Cosgamer zerou ontem o Resident Evil 4. Tem as 24 horas e 3 minutos. É bom, né, Cosgamer? Ele botou o jogo de PS2 difícil pra mim, pra caramba. Ah, aqui, ó. A parada era combinar o ataque psicocinético com o ataque normal dela. Dá pra fazer a combinação, né? Quando um ataque de X ou Y acerta, realizar um ataque psicocinético segurando a RT resultará em um ataque poderoso, né? Adicional. Ele consome muito do medidor de psicocinese, então requere usando ataques de X ou Y pra permitir um combo mais longo. Beleza, a gente vai ter que gozar bastante de tipo de ataque, né? Porque ela leva uma concretada nas costas. É, caralho. Uma máquina. Tá louco. Tá. É meio uma galeta sem cabeça, né? É, esses aqui é meio assustador, né? Vá. Calma. Os Cosgamer conhecem minhas galetas sem cabeça? Não, 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 não. Inflável. Não, o X é onde se fosse o quadrado do player, né? É, o X é o quadrado Y. É o triângulo. O A é o X. E o B é o bolinha. Bolinha, bolinha. Tá, tinha que chamar ela mais pra perto, né, cara? Olha que bizarro esse bicho caminhando sem cabeça. Sabe. Beleza, aprender as habilidades ataque de investida adicional e ataque psicocinético adicional. Aumenta a quantidade de vezes em que eles podem ser usados de maneira consecutiva. Combinar um ataque de investida adicional, um ataque psicocinético adicional e outro ataque de investida adicional permitirá você causar muito dano. É, a parada é de combinar, né? Não trabalha com isso que você tá vendo. Ah, certíssimo o Cosgamer. Certo, você tem que curtir a tua galeta. Parece o Nia. Ele lembra também que tem uma pegada hack and slash, né, cara? A voz dela também é agradável. Quando é a voz dela. Nossa. Meu Deus, eu achei a voz dele. Bem legal. Olha o design do bicho, cara. Que assustador. Já pareceu, já. Toma. Foi, né? E tá legal a animação, né, cara? Eu achei muito massa. Você pode ver o que aprendeu no tutorial novamente. Tá, beleza. Era isso, o tutorial, né? Focando o teste de FDW. Massa, cara. Gostei. Vamos ver o inicio do ano. Interessante. É, parece nerd demais, né? Sly Cooper 3, o Nenny quer jogar? Era o guaxinim ladrão, né, cara? É muito massa. Nossa, o Quasgamer tá muito apaixonado. Ele disse que foi a minha galeta inteira pra mim. Eu sou inteira pra ela. Ai. Maravilhoso. Distrito de Mizuhagawa. Projeto Capital Fantasma. Olha o cabelo. Legal, né? Uhum. Tá, estão todos aqui. É, gente, posso fazer uma pergunta? Ah, não, 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 SCS, SC, nós somos o primeiro nome. Não precisa ser tanta formalidade, né? Mimina,見た目と年齢がちぐはぐ deしょ? 階級も事務処理上のものだし… Ah, não, 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 SCS, SC, nós somos o primeiro nome, não precisa ser tanta formalidade, né? 海抜群が重視するのは、強さだけってことだ. 強さだけって言い方は、あまり好きじゃないけど、大体はそういうことね。 それで、質問は何かしら? は、はい。 あの、まだ遥さんが到着していません。 何かあったんじゃ。 遥は、うちの招待のオペレーターなの。 テレパシーで後方から支援してくれるのよ。 聞こえます? 半径500キロ程度なら、システムの補助なしでテレパシーを送れるわ。 ただ、体力を消耗するからグループに入ってもらうわね。 ナオミ、カサネ、パーソナルコートを開放してください。 サビン、私はあの、たくさんの音声が聞こえます。 そうです。 その、たくさんの 見えます。 そうです。 その、たくさんの代表は、ナオミと、 そうです。 そして、カサネも、 シデン、エライバー? Tá, a gente vai ser líder do grupo, porque a gente se bomba não tá ligado, né? Tá, vamos botar essa missão pra andar, se eu navegação da Haruka até o algo especificado, né? Eu acredito que deve ter missão inicial aqui, né? Ele não tem quaisquer criaturas encontraram o seu caminho, se decidir em não lutar ou autorizar a retirada. Isso é tudo, né? Entendi. Ó o Danine, o que é que tu fala e o negócio ali. Então, Kasane-chan, cuidado! Não se torne a sua vida. É, os dubladores são conhecidos, Jo. Já ouviu algumas dessas vozes, né? Tá muito bonito, Jo. Ah, olha só. Tá bonito e ele tem uma personalidade, né? Tem. Tá, a gente já tem uma cura ali do lado, né? O ambiente faz meio pintura, né? Legal. Gel de cura pequeno, tablete, normal, normalizador, né? Tá, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó, cara, nossa ficha da personagem. Tá a nossa parte aqui da Kasane, o Shiden e a Arashi. Eu acredito que na batalha é assim, não sei se no jogo tem como a gente alterar aqui. E na reserva tá a Kyoka e o Kagero. Tá. É o merdeiro da parte. A Gabi adora o nome Kagero, né, cara? Tá, nossos itens aqui. Tem ali a explicação de cada um, né? Recupera 30% dos pontos de vida máximos. Tem um monte de itens já na demo, né, cara? Os trajes aqui. Aí os equipamentos de cada um. Tem como a gente alterar? Tem, né? Folha de maranta. Uma lâmina que Kasane tem usado como arma desde os seus dias como cadete. Amplificador de poder modelo. É um plugin de aprimoramento de poder consideravelmente barato. E aí os outros slots não tem como a gente mudar, né? Tem como mudar o visual dela. Só que a gente não tem outras opções, né? Ah, mas esse tá legal por enquanto. Esse tá legal. Mas deve ter outros bem legais, né? Vai ter, eu acho que no jogo. Ao longo do jogo, é. É, esses elementos de RPG que eu acho que fazem uma boa diferença aqui no game, né? Eu curto. O mapa mental mostra quais habilidades você aprendeu e permite que você aprenda novas habilidades usando PC. Habilidades são divididas em categorias. Alguns conjuntos de habilidades possuem um único caminho de aprendizado enquanto outros se dividem em categorias, né? Caraca, bem complexa que é a árvore de habilidades, né? Eu acho que é isso que dá um tom mais legal pro game. Eu, pelo menos, gosto desses elementos, assim, de upar personagem, upar habilidades, skills e tal. Eu, sinceramente, acho que deixa o jogo muito mais interessante. Deixa eu ver. Sem com o maior cientista dos animes. Tem com o maior... Ó, recupera a vida gradualmente enquanto o foco cerebral estiver ativo. A gente não viu ainda muito como funciona o foco cerebral, né? Mas depois a gente vai ver. Eu acho que já tem como a gente upar algumas aqui. Mas acho que vão jogar um pouco pra gente aprender o que a gente mais vai usar, né? Todos, vocês podem ouvir, né? Se você estiver em um lugar, você pode me encontrar um pouco pra gente conversar, né? Se você estiver em um lugar, você vai ver o que a gente vai falar. Pode conversar mesmo à distância, né? É, cara, isso aqui lembra bastante o Nier, né, cara? Esse tipo de cenário, assim, meio de construção, lembra bastante o Nier, né? E o engraçado é que parece mesmo uma pintura, mas ao mesmo tempo tu consegue mexer nos elementos que estão em cena pra bater no inimigo, né? É, cara... É, cara... É um lugar que você está em cena pra bater no inimigo, né? Novo bairro de jogo, né? Fábio, você não tem um lugar que você está em cena pra bater no inimigo, né? Baca, meu. Esse é o lugar que você está em cena pra bater no inimigo, né? É um lugar que você está em cena pra bater no inimigo, né? Se você estiver em cena pra bater no inimigo, né? Provavelmente vai ter uma fight aqui, né? Olha ali que já está aparecendo. O que é aquele drone? Que drone é aquele? Ah, então eu já me enxamei, mas eu já me enxamei, né? É, eles nos encontraram apesar do bloqueio que fizemos. É? Eu não sabia que tinha uns riscos de aborto, né? Caras? Caras é uma coisa que você está em cena pra bater no inimigo, né? É, você está em cena pra bater no inimigo, né? É, você está em cena pra bater no inimigo, né? Caras é um cara pra bater no inimigo, certo? Caras é um cara pra bater no inimigo, né? Então, vamos lá pra bater no inimigo, se você está em cena pra bater no inimigo, né? A história, provavelmente, nós vamos ver mais no jogo final, né? Eu acho que o Caras é muito ruim, mas eu não posso ter cuidado com isso, né? Ah, vou focar aqui, né? Ninguém quer comprar o Battlefield Hardline, porque ele tá comprando. No momento em que a gente não entende o que a gente não entende, Caras. Pois é, eu não estava conseguindo achar o servidor do game esses dias, né? Pois é, eu nem dizia, é que conseguiu comprar ele estar no Brasil. É, eu tentei esses dias, mas não achei o servidor. Ah, cara. Beleza. Aqui a gente não tem como avançar, cara. Ah, já tem bicho aqui, velho! Tem, tá uma carrada nele. Não, zile pule. Tem diferença, tipo, da força que usa pra pegar um de longe, uma perna e uma perna? Hum, não muito. É uma carrada diferente, né, cara? Esse quadradão aí deu muito certo. Tá, ele aparece aqui em cima quanto a gente ganhou de XP e tal, né? Beleza. SAS é uma conexão cerebral feita através de um cabo virtual que permite que você use temporariamente os poderes dos aliados. O menu SAS é exibido no canto inferior direito da tela durante a batalha. Aperte RB mais os botões, né? Pra ativar o SAS inserido em todos os espaços. A gente tá meio que na frente, vou tirar a facecam aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada no que ele tá mostrando aqui. Que é a rodinha de skills, né, cara? Beleza, o efeito de cada poder dura um tempo limitado. Quando o medidor chegar a zero, o efeito cessa. Você pode cessar o efeito manualmente com RB e RS, né? Boa noite, Jesse! Boa noite, Jesse! Beleza, online. Ao pegar e emprestar o poder de eletrocinese, armas e objetos psicocinéticos ficarão eletrizados. Ataques podem causar o status eletrocutado se usados repetidamente. É eficiente contra inimigos com status encharcado. Além disso, combos criam ondas de choque, permitindo que você atinja inimigos a alguma distância. Efeitos adicionais surgirão à medida que você fortalecer sua amizade com o Sheeran. Tá, deixa eu ver aqui. Hiper velocidade. Meu Deus, cara! Olha lá, e o bicho fica meio em slow motion, tá vendo? Ah, eu posso combar com ele, ó. Se eu... Me pareceu um quick time event, né? Se eu apertar na hora certa, aí ele ajuda. Vou tentar invisibilizar. Olha aqui, cara! Aí o bicho não nos vê pra dar um ataque por trás, ó. Meu Deus, que massa. Deixa eu ver. Duplicação. Ah, é tudo em dobro. É isso? Caraca! Se for isso, é muito bom, ué. Vai muito mais rápido, né? Essa galeta é bem forte, né? Esses poderes são bem OP. É, também achei, cara. Ah... Mas também são os primeiros inimiguinhos, né? Vamos ver mais tarde, o que vem pela frente. É... Olha aqui. É muito engraçado a descrição do... Do objeto batendo. Electrocinese, ó. Meu Deus, cara! Fica tudo com o elemental ou o elétrico, ó. Caraca, é muito ruim, né? Muito rápido, né? Putz, tem muita skill aqui pra usar, cara. E pelo que eu vi, dá pra... Usar direto, só tem um full power ali, né? Ó, posso já... Já usar... A skill de... Pelo cidade. É, o... Sabe o botão? Esses são os poderes iniciais. Imagina, os poderes AUM. É, cara. Eu também não sei se a gente já vai ter tudo isso no game, né? Aqui na demo a gente já começou com esse jogo. Ah, também tem esse. Também tem esse. Talvez eles tenham... Um gato pra gravar na demo, né? É... Talvez eles poderem ser bem mais pra frente, né? Possivelmente, né? Duplicação, cara, fica muito bom. Legal. Eu achei maneiro que a gente pode fazer os ataques de perto, ao mesmo tempo arremessar os objetos e combar isso com as skills, né? Dá pra fazer uns combos maneiros, né? Dá, dá. Eu acho que tem mais um, né? Olha lá. O eletrocinégio. Esse foi um dos meus favoritos, cara. Olha o bato de dano que dá aqui. Também eu não sei se esse se diz aqui, ó. Tá vendo que ele tá com status de eletricidade. Ele... Acho que tomou mais dano esse aqui, né? Talvez, dependendo do tipo de inimigo, se a gente usar algum elemental específico dê mais dano. É. Tem isso, né? Pois é. Pode ser que ele tenha alguma vulnerabilidade à eletricidade, né? É pra cá? É pra cá, né? Ah, não vamos ver o mapa ali. Tem uma marcação vermelha no mapa. Tem um mapa aqui também, ó. E tem um minimapa também na tela. É, ali o ponto vermelho é o nosso objetivo mesmo. É pra cá. Aí fica meio caminho, ó. Tipo as megalinhas do... É, locais onde você pode obter itens, né? Itens e dados, algum tipo de item. Dá uma olhada de novo se aparecer alguma coisa tudo aqui, né? O que que fica as bolinhas de onde tu veio? Pra saber que tu veio dali? É. Isso é comum alguns jogos. É, os jogos que... Tem um pouco rápido de onde a gente veio. É pra a gente se orientar melhor, né? Facilita. Ah, vamos usar a duplicação aqui, cara. Meu Deus, caramba. Tá, ao pegar a inter-velocidade impressada, você pode se mover em alta velocidade. A gente já tava usando isso na real, né, cara? Agora que ele ensinou. Tá, eu acho que o segredo era usar a hiper-velocidade aqui. Ah, tá bom. E ela falou que vai usar o cacetei. Ó, aqui ó. Que o bicho é muito rápido, mas se a gente usa a hiper-velocidade, aí a gente tem condições de acertar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, o Flamanzinho está na verdade já ficando famoso. Um, de gente nos conheceu. Aí. O meu intenção é... Mas claro, de cinco artistas, eles ganharam quatro. Esse mano não tem isso aí, meu Deus. Top gostar dele. Tá, beleza, hein cara. Puts, cara, achei muito legal, viu? Eu tô achando bem diferente, não? Tô achando uma cara bem... Dele mesmo, assim. Uns bichos aqui em cima? Tem, não tem? É do outro lado do muro aqui, né? Não, não tem como passar. Olha lá, velho. Como esse aqui é rápido, cara? É, ele tem um pouco de cuidado ali com a delícia, já tá muito certamente. Morreu, ele fala... Vai que ele tem que usar o negócio da telecinese que ele ia ficar lendo, né? A eletricidade ferra com ele também, né? Ai, pode ser que tenha um tipo de ataque específico pra certo tipo de bichinho também, né? Tá, a gente upou, ó. Nível 2, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui agora que a gente upou. Ver se a gente consegue alocar aqui... Alguma coisa, né, cara? Aumento de poder, aumenta o dano dos ataques. Essa a gente já tem, né? Aumenta o carregamento do medidor de psicocinese com ataques aéreos. Vamos... vamos upar isso aqui, ó. Beleza. Agora a gente ganhou um buff aqui. Aumenta o dano de ataques de arma. Esse aqui também parece ter 7%, mas 100%. É, certamente. Isso vai ser mais lento no jogo pra tu papo, porque já tá upando um monte de coisa, né? É, com certeza. Com a árvore inteira, né? Dando a inimigos caídos também. Agora só sobrou um ponto, né? Os japoneses falam baixinho. Ai, que fofinho. A Kim também fala... É coreana, não é japonesa, mas ela fala bem delicado, bem baixinho. É... é bem delicado, né? Que saco. Beleza, cara. Boca aplicação. Beleza. Ah, tá bem tranquilo de lutar contra esses aqui, né? Tá indo bem rápido a gente deles. A gente não tá nem tomando... Mesmo quando tão com raiva... Mas é mesmo, a Kim também tem esse jeitinho, assim, de... Mesmo brava... Tem uma delicadeza. A gente tava chingada pra ficar com raiva, assim. Eu acho que quanto mais eu acho a grácia das pessoas com raiva... Com mais raiva eu fico. Toma. É, cara. Tem problema desse da velocidade aí, né? A gente, basicamente, tem que usar ou os ataques psicocinéticos ou de hiper velocidade, senão a gente não consegue nem pegar. E tá bloqueado aqui. Acho que eu não tô com energia suficiente, né? Dá um ataque com Y pra recuperar a barra. Sim. Aí eu consigo arremessar nele. Aí eu consigo arremessar nele. Aí eu consigo arremessar nele. Aí dá pra combar com ele. E aí dá pra tirar finalização. Meu Deus, cara. Algumas criaturas possuem uma dura carapaça que protege... Seus pontos fracos, caso você encontre uma criatura assim, você terá que romper sua carapaça e revelar seu ponto fraco. Pra poder derrotá-la. Atacar seus pontos fracos diminuirá drasticamente seu medidor de supressão, né? A gente já tá usando a duplicação. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Estamos quase. Eu tenho que não healar? Calma. Como é que eu uso o item? Calma, João. Como é que eu uso aquele item ali? Meu Deus, cara. Estamos quase. Vou usar um item de healar ali. Eu não sei qual é o botão do atalho rápido. Putz, cara. Ele não disse. Tenta pra cima. Pra baixo, pra baixo. Eu não daria pra usar de novo. Ah, não sei como é. Ah, agora... Maki-caes-ma-yo. Tchau, obrigada. Toma. Meu Deus, cara. Morri. Mas esse bichão aí também apelou e você vai morrer. Não dá pra ir de frente nesse aqui, né, cara. Achei legal. Achei o desafio mais interessante, né. É, porque aí ele já mostra, digamos, um boss, assim, né. É... Ele primeiro te deixou super OP e aí que... Querido! Tu vai ter que lutar contra os bichos apesitos também. Tá, vamos colocar a tela agora pra sair. Ele salvou até a boss fight com a cabra, né. É. Um pouquinho antes. Vou pegar a velocidade. E aí dá pra dar a finalização, né. Coitado que ele tá caído. Ó, a gente tá com um bônus de ataque. O inimigo tá caído agora. Aí você ir pra... vai pra cá, né. Na raiva, né. E aí dá pra dançar ele, velho. É muito rápido. Agora fica sempre, hein. Agora fica sempre, hein. Aí. Ele não consegue finalizar. Ele tá muito engraçado. E olha que massa a animação, né. Eu gostei. Aí. Do nosso Nemesis. Eita. Eita. Ixi. A duplicação. Acho que dá pro gasto, né. Dá pro gasto, né. É, dá pro gasto. Esse quatro aí. Com o Sheet, né. Ele, né. Qualquer um pouco. Ah, é. Tem que usar a esquina, né. Na raiva, cara. Calma. 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 É pra 3D não mexer com a gente. Tem que acertar por trás. Eu acho que tem que acertar até tirar a carapaça aqui. Não, cara. É, dá uma relativa. Tá, dá pra combate. Intervelocidade e eletricidade. São... Os dois que eu acho que mais estou usando aqui. Com modificação também é bom, porque aí eu puxo o item. Caraca, senta. Dá pra ficar... Aí ele puxar 2x no meu tempo. Ui, cara. NOOOOO! Que assim? Vila! Toma, levou uma caixada. Morreu com a caixa. Aí, agora deu, velho. Boa, cara. Boa, boa, boa. Este timezinho tá bom também, né? Aham. Eu não sei se dá pra ocupar eles. Deve dar pra ocupar eles também, né? Mizu... Hagawa está em Pessoa e Seiran. Estava em desenvolvimento como área residencial. A construção foi cancelada, mas ainda é maquinário por todo lado. A pontinha sobre o rio ainda é usada como rota de comércio, né? Estava em estar com os nossos 170 dias de login diário no War Thunder. É isso, jogou um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Bem pouquinho. Esse game tem um potencial pra ser viciante, cara. É, eu também. Eu achei... Olha, eu achei... Uma das características que mais chamam a atenção é que é o visual. Caraca, achei muito bonito. Tá bonito, né? Olha esses gráficos, velho. Muito bonito. Uuuuu, o que é isso? Calma! Caraca, o que foi isso?! Ativar o foco cerebral, tem muitos efeitos acionais, como a velocidade de ataque aumentada, consumo de medidor de psicocinese reduzido e tempo reduzido de levantamento de objetos psicocinéticos. Ah, era isso que a gente não sabia o que era o foco cerebral. É tipo uma ult que ela dá, né? O medidor de foco cerebral será exibido enquanto estiver ativo. Após certo tempo, ele se desativará automaticamente. Fora da batalha, o medidor de foco cerebral se esvaziará mais lentamente, né? Nossa, né, cara? E o potencial pra cosplayers também, esse jogo, né? Ah, pior. Ah, tá. Aquela perdeu na carga. Uma feira de eventos sem parar a pandemia. Você vai ver aqui mais 80. Ah, invisibilidade pode ser uma opção aqui, né? Que a gente faz um ataque furtivo. Ah, não vê que a gente tá aqui, ó. Ah, não vê que a gente tá aqui, ó. Ah, acho que a gente ia embora, né? A gente tá aqui, né? Aí a gente comba eletricidade com hipervelocidade. Caraca, é legal. Nossa, uma animaçãozinha ainda. Finalizando e ela não tava nem com um pouquinho de energia ainda. Tinha bastante, né? Muito bom, muito bom. A área de Mizu Hagawa. Massa, né? Gustavinho disse que tem umas galetas que fazem cosplay que ficou uma lindeza. A galera vai gostar, né, cara? Gustavinho quase não vai procurar, né? Pelas cosplayers. Pô, eu curti o game, cara. Eu curti, né, cara? Bem legal. Já deu pra ver uma boa parte do game aqui, das mecânicas. Se a galera quiser, a gente pode trazer a gameplay do jogo quando ele for lançado, né, cara? Que dia é? Dia 5? 25 de junho. 25 de junho o game vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC, né? Vejo potencial, né? Pra galera que curte Hack and Slash, um RPG de ação. Muito legal, cara. Capaz, né? Que só vem capaz. Aqui, ó. Aqui a gente pode alocar nossas skills, né? Ah, eu achei bem legal pra tu ver que tem vários bichos que tu tem que pensar que tipo de estratégia que tu vai usar na fight. Eu gosto muito disso. Bem legal, né? A gente jogou uns 20 e poucos minutinhos, né? Já deu pra ver bastante. E aí, Cris, chegou a hora do tchau. Tamo junto, hein? Espero que vocês tenham curtido a gameplay, galera. Seguinte, vai virar vídeo aqui na Twitch, a live, né? Assim que ela terminar. E a gente também vai colocar, depois de 24 horas, que é o permitido pela Twitch, lá no YouTube editado só a parte da gameplay. Beleza, né, galera? Fechando a livezinha aqui, então, galera. Espero que vocês tenham curtido a live. O papo tava bom, a gameplay também, né? Valeu demais aí pela companhia, galera. E até a próxima! Falou, galera. Um abração pra vocês aí. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.